Feliz sábado irmãos, de fato praticamente um ano né, que nós estivemos aqui e quando a gente volta parece que foi ontem né, como o tempo passa rápido e é chover no molhado até dizer isso né, o tempo voa e a gente mal se dá conta disso. Há os aspectos negativos porque há momentos que você quer segurar o tempo com a mão e aproveitar ao máximo né, especialmente quando estamos com pessoas que nós amamos, com a família, nós gostaríamos de segurar com as mãos o tempo, mas eles correm como a areia numa ampulheta, mas também há um aspecto positivo disso, isso quer dizer que logo logo nossa grande esperança sobre a qual cantamos agora há pouco né, ela será uma realidade e em breve veremos Jesus voltar. Então quando eu penso nisso eu quero que o tempo passe rápido e há momentos que eu queria que o tempo parasse, quando vemos os filhos crescendo por exemplo né, a vontade é que o tempo parasse, mas não é assim que funciona e quando estivermos com Jesus o tempo não será mais um problema e só teremos o aspecto positivo do tempo, que é estar para sempre com as pessoas que nós amamos e principalmente com o nosso Senhor Jesus Cristo né. Eu estava, como sempre faço né, estava dias atrás orando por essa programação, pedindo que Deus me orientasse sobre os temas que eu deveria apresentar aqui na igreja e então me veio à mente falar do que é o mais importante, o que é mais importante para um cristão? Deus, é Deus. Deus. Então nesta manhã, o título né, está na tela aí, face a face com o Criador, eu vou falar sobre Jesus, é o que nós mais precisamos, Jesus. E à tarde, praticamente continuando com essa temática, eu vou falar sobre o outro Consolador, aquele que trabalha também juntamente com o Pai, por nossa salvação, o Espírito Santo. Então não perca as quatro horas, como já foi dito, o tema será o Espírito Santo e os últimos dias, o tempo do fim. Quem é o Espírito Santo? Por que precisamos tanto dele? Como tê-lo em nossa vida? Eu acho que não podia ter temas melhores do que esse para nós meditarmos e refletirmos sobre, né? Estou feliz também porque hoje nós vamos ter uma festa maravilhosa aqui, meus queridos irmãos, Alexandre e Jussara, já estão ali a caráter, com as roupas batismais, serão batizados, eu terei o privilégio de fazer isso logo mais. Depois eu vou contar a história deles, como é que foi que a nossa vida cruzou, né? E chegamos a esse momento maravilhoso. Depois eu conto para vocês. Me acompanham então a minha esposa Débora, dá um tchauzinho lá, a Débora, dois dos meus três filhos, a Marcela, dá um tchauzinho lá, Marcela, e o Micael, o mais novo. E trouxemos também, já que sobrou uma vaga no carro, porque a filha mais velha não está conosco, está estudando em outro estado, um amigo e irmão na fé, que é o Mateus. Mateus também é um filho espiritual nosso, um filhinho na fé, vai ser irmão de vocês. Nós tivemos o privilégio de estudar a Bíblia com o Mateus alguns anos atrás. Ele estudou na escola adventista em Tatuí, era colega lá dos meus filhos também, no colégio, e depois foi para São Paulo, cursou biologia no NASP e agora está retornando para Tatuí para dar aula de ciência na mesma escola em que ele estudou. Olha como Deus é maravilhoso, né? Como a vida dá voltas, né? Agora o Mateus, que é um biólogo criacionista, raiz, vai transmitir esse conhecimento para alunos no mesmo colégio em que meus filhos tiveram a oportunidade de estudar. Então, trouxemos um amigo aqui nos acompanhando hoje. Eu tinha visto aqui na frente uma amiga nossa também, a Tayla, eu não sei se ela por algum motivo saiu, se está aqui conosco, mas também foi bom revê-la e temos já uma amizade de algum tempo. Enfim, se eu fosse mencionar todos aqui, o Ed, né? É bom revê-lo. Pastor Péricles, amigão também, pena, mas que bom que ele está de férias, porque é bom ter férias também, de vez em quando, mas agradeço ao pastor Péricles por me ceder o púlpito da igreja querida central aqui de Limeira. feitas as apresentações e a introdução aqui. Acho que é isso. É bom estar com vocês de novo. Sempre será bom estarmos juntos para louvar a Deus e buscá-lo enquanto nos preparamos para a volta de Jesus. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em João, João capítulo 3. Os evangelhos narram vários encontros maravilhosos que Jesus teve com pessoas aqui durante o seu ministério. Um encontro mais emocionante do que o outro, especialmente quando você leva em conta que quem estava encontrando aquelas pessoas era o próprio Deus. Não esqueça disso. A gente tem a tentação, às vezes, de ao ler a Bíblia, os evangelhos especialmente, pensar em Jesus como um ser humano, como um profeta, como um líder espiritual, um homem muito bonzinho, tudo isso se aplica a ele. Mas é muito mais do que isso. Sempre precisamos levar em consideração que quem estava ali, abraçando, pegando crianças no colo, perdoando, entrando nas casas de ricos e de pobres, tanto faz. Jesus não se preocupava com a classe social, com cor de pele, com qualquer tipo de orientação política. No grupo dele, tinha até zelotas de um lado e judeus, diríamos hoje, conservadores de outro. E ele foi conduzindo todos para uma mesma mentalidade. De modo que quando os discípulos estão prontos para o ministério, não eram mais conservadores, não eram mais liberais, não eram mais zelotas. Eles eram cristãos. Cristãos. E como cristãos, eles foram alcançar o mundo. Foram pregar o evangelho. Então, nesses encontros, lembre-se, era Deus encarnado. Era Deus em forma humana. Conversando face a face com suas criaturas. Nós temos um encontro de Jesus com a mulher no poço de Samaria, a samaritana. Jesus faz um desvio de rota de vários quilômetros. O que deixou os discípulos até achando isso estranho. Porque ele sabia que quando o sol tivesse a pino, haveria uma mulher desprezada, buscando água no poço. E importava, a palavra aparece muitas vezes, importa que, era preciso que, ele estivesse lá para salvar aquela mulher. E aquela mulher salva ajudou a conquistar muitas pessoas na cidade em que ela morava. Jesus também se encontrou com um jovem chamado Jovem Rico. Esse, infelizmente, não aceitou a proposta de Jesus. Mas, mesmo assim, é dito que ele o amava. Ele amou o Jovem Rico. Mesmo tendo esse jovem dado as costas para Jesus. Ele encontrou o Zaqueu, outro homem rico na Bíblia. Um cobrador de impostos, corrupto. E, ao Jesus entrar na casa daquele homem e passar tempo com ele, aquele homem foi transformado. Deixou de ser corrupto, deixou de ser ladrão e tornou-se um seguidor de Jesus. Nesse caso, um final feliz. Jesus se encontrou com muitas pessoas. Mas a história de hoje, ela fala de um senhor cujo nome grego era Nicodemus. Quem conhece um pouco de etimologia de palavras, consegue já fazer algumas relações. Até vimos conversando no carro sobre isso, não é, Matheus? Nicodemus. Nico, ou niki, quer dizer conquista, conquistador. Demos, lembra de o quê? Democracia. Conquistador dos povos. É o nome Nicodemus. Era comum, nessa época, judeus terem nomes gregos. Porque a cultura helênica grega estava ali permeando a sociedade judaica também. Há vários nomes gregos, inclusive entre os discípulos de Jesus. Era muito comum. Nicodemus era um homem destacado naquela sociedade judaica. Era um mestre. Era um grande teólogo. Alguém com posses. Um homem rico também. Influente. Que, curiosamente, né, isso é interessante porque, embora fosse um grande teólogo, um doutor da lei, um mestre da lei, um homem influente, poderoso, ele sentia que alguma coisa não estava bem na vida dele. Faltava uma peça importante. Tanto é que, mesmo sendo um mestre, ele vai em busca de outro mestre. Porque, ao ver o que esse mestre fazia, não só falava seus milagres, a forma como ele tratava as pessoas, Nicodemus percebeu que ali estava uma pessoa diferente, especial. Não era uma teologia só de palavras. Era uma teologia prática. Verdadeira. Nicodemus, com vergonha de que fosse visto buscando orientação de outro mestre, que, na ótica dele, estaria talvez até no seu mesmo nível, né? Ele vai buscar Jesus de noite. Eu acho tão bonito isso porque não é bonito ele ter ido buscar Jesus escondido, não. Bonito é Jesus estar sempre disponível. Ok, foi a noite escondido, mas foi. É isso que importa. E lá estava Jesus. Ellen White disse que esse encontro foi no Jardim das Oliveiras. No Horto das Oliveiras. Foi lá o encontro. E Jesus estava lá esperando por Nicodemus. Jesus, que pregava para milhares de pessoas, para grandes multidões, não negligenciava auditórios de uma só pessoa. Isso também é muito bonito, né? Para Deus não importa o número. O que importa é o coração que tem que ser alcançado. Aquela frase que ouvimos desde sempre. Se fosse preciso, ele viria morrer por uma só pessoa. Se somente Eva tivesse pecado e não Adão. Não sei como seria isso, mas Jesus teria vindo morrer por Eva. Somente por ela. O preço de uma vida só pode ser avaliado pelo sacrifício que foi feito por ela. Qual o teu valor? Qual o valor daquela pessoa que talvez você esteja desprezando por qualquer motivo? Talvez até político, nessa época. Aquela pessoa que talvez você esteja desprezando vale o sangue de Jesus. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus olha para você e para mim. Naquele momento, não importava se Nicodemus era do partido A ou B judaico. Não importava se Nicodemus era um teólogo liberal ou conservador. Não importava se Nicodemus tinha esse ou aquele pensamento sobre tal assunto teológico. O que importava é que era um homem precisando de salvação. Mesmo conhecendo muito de Bíblia. Queridos, pode ser que nessa manhã, esse sermão seja para você, adventista do sétimo dia, que sabe muito de profecias. Que bênção, né? Que sabe muito sobre a lei de Deus. Que conhece a Bíblia de capa a capa e já leu a Bíblia talvez dezenas de vezes. Mas como é que está a tua vida com Deus? Será que eu estou falando agora aqui para alguém, aqui na igreja de Limeira, São Paulo, ou na internet que está nos acompanhando neste momento? Será que eu falo para alguém agora que conhece muito de teologia, de Bíblia, de doutrina, mas não está em paz? Como é que está o teu coração neste momento, meu querido? Como é que está a tua mente? Como é que está lá dentro? Você está em paz? Ou está excessivamente preocupado com os rumos do país? Com os rumos do mundo? Guerra ali, guerra acolá, revolução, revolta. Jesus disse para nós, né? A minha paz eu lhes dou. Não dou a paz que o mundo dá. O mundo, a paz do mundo é assim. Quando tudo está bem, eu estou em paz. Se eu tenho dinheiro na conta bancária, eu estou bem. Se eu tenho saúde, eu estou bem. Se o país está indo bem, se a bolsa de valores está bem, se o dólar não aumentou muito, está bem. A minha paz deriva dessas coisas. Mas quando essas coisas começam a falhar, começam a dar problema, muita gente perde a paz. Então, para mim, não é paz de Deus. Gente, não esqueçamos de que os discípulos viveram numa época pior que a nossa. Império Romano. Os judeus sequer tinham liberdade para tomar decisões políticas. O imposto que eles pagavam não ia para a nação deles, ia para os romanos. Era uma época de ocupação política. Uma nação estrangeira pagã é que mandava no pedaço. Israel estava humilhado. É melhor ou pior do que estamos vivendo hoje? Os soldados andavam pela rua com a espada e aí de você se saísse da linha, não tinha conversa, não tinha advogado. Era na base da espada. Então, não esqueçamos de que quando Paulo fala de alegria, quando Jesus fala de paz, eles estão vivendo nesse momento político terrível, sob ocupação romana. Como Jesus podia falar de paz nessa época? Como que Paulo pode escrever? Alegrai-vos o Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. porque a paz que inundava o coração deles era a que vem do céu. Não dependia das circunstâncias em volta. Tanto é que, já que eu citei Paulo, está indo para ser sacrificado, para ter o pescoço cortado por uma espada e ele consegue dizer coisas maravilhosas como, por exemplo, a minha coroa está garantida. Combati o bom combate. Guardei a minha carreira, a fé. Como alguém que está indo para o corredor da morte consegue estar tão tranquilo e dizer palavras que até hoje ecoam? Como que Jesus, sendo torturado, levando tapas no rosto, como que Jesus, sabendo que dali pouco tempo seria torturado numa cruz, pior instrumento de tortura na época, dor e vergonha e tranquilo? Sereno. Porque não era teoria, era a verdade que eles viviam. A paz que ele oferecia era a mesma paz de que ele desfrutava. E os discípulos passaram por isso. Discípulos que antes tinham medo da morte deram a vida, por amor a Deus, tranquilamente. Diz a tradição que Pedro disse para os seus assassinos, eu não sou digno de ser morto como o meu mestre. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. Diz a tradição. Como é possível alguém à beira da morte ser tão sereno, tão senhor de si? Alguma coisa maravilhosa aconteceu na vida deles. É o que vai acontecer aqui na história de Nicodemus. É o que precisa acontecer na sua vida e na minha também. Nós estamos cheios de teoria, irmãos. Quando muito. Porque hoje tem muita gente que nem lê mais a Bíblia. Ellen White, quem foi mesmo? Alguns nem se importam mais com o fato de Deus ter nos abençoado tão grandemente como a profetisa moderna. Não canônica, mas inspirada por Deus. Ouvem falar, mas não conhecem. Estamos cheios de teoria quando muito, mas falta-nos a verdadeira experiência com Deus. Falta o momento de você estar face a face com o Criador. Só você e Ele. Vamos ler a história de Nicodemus? Já é bem conhecida, mas eu quero relembrá-la com vocês. Estamos assistindo em família uma série chamada The Chosen. Não sei quantos já viram aí. claro, como toda produção cinematográfica não é 100% fiel. Mas do que eu já vi por aí de filmes e séries sobre Jesus é uma das mais fiéis ao texto bíblico. Sempre tem que ler com o pé atrás e com a Bíblia na mão, né? Assistir essas coisas. Eu confesso a vocês aqui que alguns encontros de Jesus sempre fazem ciscos irem parar nos meus olhos. Entendeu? E a do Nicodemus é uma que sempre que eu assisto curiosamente aparece um cisco no olho. Emociona. Eles conseguiram, não colocaram no horto das oliveiras, colocaram no terraço de uma casa, mas o diálogo que acontece ali entre Nicodemus de Jesus é algo muito bem escrito, muito bem trabalhado com base no relato bíblico. É emocionante. Quando você analisa o pano de fundo que era, vamos repetir, um fariseu, um teólogo, conhecia muito bem as escrituras, certo? Todas as histórias do Antigo Testamento Nicodemus conhecia muito bem. Ele esperava o Messias. era um fariseu sincero. Graças a Nicodemus, Jesus não foi, claro que Deus estava controlando a história, né? E tinha o tempo certo para tudo, mas houve momentos que Nicodemus freou os fariseus. Calma gente, vamos analisar melhor as obras dele, as palavras dele. Ele estava assim, analisando meio de longe a obra de Cristo e vendo que havia alguma coisa ali. Nicodemus esperava o Messias. Infelizmente, como muitos judeus, o Messias errado. Como assim? Assim como hoje tem pessoas com o olhar desfocado por ideologias, a gente chama até de possessão ideológica, sabe o que é isso? A pessoa está possessa e nem percebe. Mas está possuída por uma ideologia que já suplantou sua teologia. Isso é perigoso, irmãos. qualquer ideologia que você coloque acima de Deus e da palavra torna-se um ídolo. É uma idolatria. Nicodemus também passou por isso. Os judeus daquela época também passaram por isso. Quem era o Messias para ele? Era um general, talvez, um capitão, um homem poderoso, um rei que viria montado num cavalo branco para expulsar os romanos e restabelecer a glória de Israel. Era um Messias político. Era um Messias revolucionário. Era isso que eles queriam. Jesus quebra isso aqui na conversa com Nicodemus. E em vários outros momentos, quando ele disse assim, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é misturado com a política deste mundo, não importa se de direita ou de esquerda. O meu reino é espiritual. Ele vem do alto. Já pode estar em seu coração o reino da graça e em breve o reino da glória virá quando Cristo voltar. Esse é o reino de Deus. Quando ele disse também na questão dos impostos, pega a moedinha e diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Separa as coisas. A nossa igreja nasceu com essa ideia e a mantém separação entre Estado e igreja. Sabia disso? Nós adventistas defendemos desde sempre a separação entre Estado e igreja. Toda vez na história em que a igreja e o Estado deram as mãos, foi ruim. Houve perseguição das minorias, houve censura, houve intolerância. porque uma igreja acaba sendo a principal, a dominante e os outros são tidos como hereges. Você conhece a história? Isso nunca foi bom, nunca será bom. Todos aqueles que querem misturar religião com política ou com Estado trazem uma situação que não agrada a Deus e podem se perder também com ideias equivocadas sobre o Messias. Jesus não pode ser instrumentalizado pela política. Jesus não pode ser sequestrado, colocado numa caixinha e usado como um elemento para dar força a algum argumento, a uma tendência, a uma ideia. Não. Ele é o criador do universo, está acima de tudo isso. Irmãos, é hora de curarmos as feridas. É hora de voltarmos ao trilho que Deus estabeleceu. É hora de entendermos de novo que a nossa missão é espiritual. De que o reino que aguardamos é celestial. E de que o que nós temos que fazer agora é salvar pessoas. De esquerda, de direita, de centro, são seres humanos. Essa é a nossa missão. É isso que temos que fazer. Estamos aí há poucos meses de, novamente, distribuir milhões de livros missionários. E o deste ano é um livro muito forte. Quantos aqui já leram O Grande Conflito de Ellen White? Alguns já leram. Convido todos a lerem. Eu estou relendo esse livro e gravando uma série de vídeos para o meu canal no YouTube. Irmãos, é forte. eu acho que esquecido como ele é forte. Ele já começa forte, já começa denunciando desmandos e pecados e desvios da fé. Não é ofensivo, ele fala a verdade. Mas numa época hipersensível como a nossa, de intolerância, de politicamente correto, de hipersensibilidade, digamos assim, ele pode ser tido como um livro complicado. Mas há mensagem para esse tempo, irmãos. Jesus vai voltar em breve. Deus está em juízo contra o pecado. Logo, o pecado não mais existirá. Logo, Jesus deporá suas vestes sumos sacerdotais e virá ao mundo para nos buscar. e quem é justo continua em sua justiça, quem é pecador ímpio continua em sua impiedade. Não dá para brincar com coisas de menor importância. O foco da igreja é a pregação das três mensagens angélicas. E precisamos realinhar nossas prioridades. Estude esse livro para conhecer o que você vai entregar e entregue com muita oração para as pessoas certas. ele tem feito milagres ao longo da história das décadas. Muitas pessoas se converteram lendo esse livro e comparando com a Bíblia. O primeiro adventista batizado no Brasil não muito longe daqui em Piracicaba Guilherme Stein Junior se converteu lendo o livro Der Grosskampf que é O Grande Conflito. Se ele converteu pessoas no passado ele não o Deus que inspirou se esse livro levou pessoas da conversão no passado tem levado ao longo do tempo por que não fará esse milagre agora? Será o livro mundial irmãos todo o planeta vai receber aos milhões esse livro tão importante e importante porque é baseado na Bíblia não esqueçamos disso. João capítulo 3 ah um detalhe estou aqui tentando começar a leitura né mas lembrando de coisas 1985 lembrou? os que tem a minha idade próxima aí né 1985 eu tinha 13 anos mas eu me lembro muito bem que na escola ensino fundamental eu me reunia com colegas na biblioteca da escola para estudar a Bíblia olha que interessante estávamos em plena guerra fria lembram? Estados Unidos a ex-união soviética ali se ameaçando de uma guerra nuclear que iria acabar com o mundo e a minha geração cresceu com medo disso então nós íamos para a biblioteca pegávamos uma Bíblia no Apocalipse pré-adolescentes para tentar entender o que estava acontecendo com o mundo irmãos olha que interessante claro que a gente entendia muito pouco né sem ajuda de ninguém ali crianças né tentando entender chegamos à conclusão que a besta do Apocalipse seria o míssil nuclear porque o poder está na sua cabeça e na cauda a cabeça é ogiva a cauda é o jato é o míssil ainda mais quando descobrimos que o tempo de atuação de contaminação naquele tempo pelo menos né de uma bomba nuclear daquelas a radiação ficaria por mais ou menos 3, 4, 5 anos sobre a terra aí nós peraí mas 1260 dias anos 3 anos e meio dá mais ou menos isso só pode ser o míssil é o míssil e aí eu pregava para meus tios tias parentes gente nós temos que buscar Deus porque a besta está vindo é o míssil nuclear e eu explicava no Apocalipse aí meus parentes falavam você tem que ser padre sabe tudo de Bíblia sabia nada eu queria saber 1989 4 anos depois eu já estava no ensino médio cursando o técnico de química e aí conheci um jovem adventista do sétimo dia nunca tinha ouído falar dessa igreja eu sabia que ele era crente e um dia numa conversa para encurtar a história ele vem com a pergunta que mudou a minha vida Michelson você quer conhecer o Apocalipse gente como eu queria conhecer o Apocalipse e conversando com aquele rapaz aquele jovem eu vi que ele entendia de Bíblia ele sabia o que estava falando conhecia o Apocalipse mas eu tinha preconceito como católico como é que é isso aí como é que é esse estudo aí eu vou a sua casa não, lá em casa você não vai me entrega essas folhinhas aí que eu vou pegar minha Bíblia Católica Paulinas se estiver de acordo eu aceito e assim eu comecei ele me dava as guias de estudo eu levava para casa no meu quarto sozinho com certeza com o meu anjo ali me ajudando porque eu me lembro que cada vez que eu abria a Bíblia era uma atmosfera especial me circundando irmãos eu não sei explicar isso em palavras mas eu consigo lembrar da solenidade que tomava conta do meu quarto ali rodeado por gibis de super heróis pôsteres na parede Deus abrindo a minha mente e eu percebendo que tudo estava de acordo com a Bíblia irmãos foram três anos de lutas eu era um líder católico não foi fácil três anos eu não vou contar detalhes porque senão a gente vai ficar aqui até emendar com a palestra da tarde mas eu não quero prejudicar o palestrante da tarde várias coisas aconteceram sinais de Deus até que um dia esse meu pai na fé o Vanderlei Hicken me convidou a conhecer um obreiro bíblico que estava sendo hospedado na igreja ele ficava numa sala que havia atrás da igreja e fazia ali o evangelismo da cidade um homem de Deus Nevane a igreja estava vazia somente nós três estávamos ali e os anjos de Deus e Deus e aí nos ajoelhamos o Nevane fez uma oração poderosa e naquela noite três anos de lutas terminaram eu me entreguei para Jesus e aí no fim de 91 dezembro eu fui batizado na igreja central de Criciúma Santa Catarina eu tive um encontro com Jesus e foi a coisa mais importante e maravilhosa que eu já fiz na minha vida nunca me arrependi faz 30 anos já daquele grande dia 30 vai fazer 32 anos na verdade nunca me arrependi por isso que eu estou feliz hoje porque o Alexandre e a Justara vão passar também por essa experiência e eu não sei se aqui na igreja há alguém que está lutando com Deus também como eu já lutei que tal você parar de lutar que tal que tal você ficar face a face com o Criador hoje e entregar sua vida para Ele vamos ao texto vou ver se eu consigo agora João 3 diz assim havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus este de noite foi até Jesus e lhe disse Rabi sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele gente olha pra cá um pouquinho eu vou eu não vou resistir eu vou fazer comentários aqui no meio do texto Nicodemos todo sem jeito talvez sem graça sabendo que estava diante de alguém importante começa a tentar uma discussão teológica ele começa chamando Jesus de mestre você percebe que ele ainda não entendeu quem é que estava ali com ele mestre tipo estamos aqui de igual pra igual vamos ter uma conversa teológica sabemos que tu és mestre vindo de Deus e que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes a não ser pelo poder de Deus mas é um bom reconhecimento né ele sabia que ali estava o homem de Deus será que Jesus vai entrar na dele tá bom vamos ter uma discussão teológica aqui não Jesus ele vai pra outro caminho e diz assim pra ele verso 3 em verdade em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus quebrou Nicodemos você quer falar de teologia comigo não é disso que você precisa filho você está cheio de teologia e que bom mas o que você precisa é nascer de novo sabe que a tradução aqui não é a mais adequada a palavra é anotem no grego a melhor tradução que aparece inclusive no verso 31 aqui do mesmo capítulo é nascer do alto nascer do alto esse novo nascimento aqui é a conversão da pessoa agora pensa pra falar pra um fariseu pra um mestre em Israel que ele tinha que se converter pra eles conversa era o prosélito aquele que era um pagão que eles traziam de outra cultura e aí sim batizavam mas ele passar pelo anotem nascer do alto Nicodemos perguntou ele foi pego de surpresa como pode um homem nascer sendo velho será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez nada a ver ficou perturbado né literalizou aquilo que Jesus estava espiritualizando e Jesus respondeu em verdade em verdade lhe digo quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus mas claro que isso impossível né Nicodemos eu não estou falando do nascimento literal obviamente eu estou falando do nascimento espiritual de um renascimento da conversão filho Nicodemos vai aos poucos entendendo a coisa o que é nascido da carne nascimento comum é carne o que é nascido do espírito é espírito vive no espírito uma nova vida não fique admirado por eu dizer vocês precisam nascer de novo o vento sopra onde quer você ouve o barulho que ele faz mas não sabe de onde vem nem pra onde vai assim é todo o que é nascido do espírito gente se eu fosse contar os detalhes da minha conversão e da deles também vocês perceberiam como o espírito santo soprou na nossa vida e eu tenho certeza que pra você estar aqui nesta manhã o espírito santo soprou e soprou e soprou muitas vezes sabe aquela vez que você está em casa e dá uma vontade de conversar com Deus é o espírito santo soprando aquela vez que você está ali e sente uma vontade de ler a palavra de Deus de pegar a bíblia de vir à igreja você não tem essas vontades naturalmente sabia disso porque a carne não tende para as coisas de Deus a carne tende para o que é pecaminoso nossa natureza pecaminosa nos arrasta para isso mas todo bom impulso toda aquela vontade de estar onde Deus está é o vento do espírito soprando na sua vida louve a Deus por isso em quantos momentos ele tem soprado você não sabe de onde vem nem para onde vai mas o efeito é claro ele balança ele empurra ele mexe ele refresca ele impulsiona o vento o vento é poderoso por isso que quando Jesus concede o espírito a seus discípulos ele vai com a metáfora do sopro e soprou sobre eles o espírito esse é o poder é desse poder que precisamos e é sobre ele que eu vou falar a tarde ok não vou detalhar agora esse aspecto vem a tarde para soprar o vento sobre você combinado? continuemos aqui verso 9 então Nicodemos perguntou como pode ser isso senhor? você percebe um toque de angústia na voz? senhor eu não estou entendendo como é isso? você nasceu na igreja você conhece as doutrinas da igreja mas você já passou por essa experiência? talvez na sua mente agora esteja ecoando a pergunta como pode ser isso? como eu vou passar por isso? Jesus respondeu você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? em verdade em verdade lhe digo que nós aqui pode ser que o nós seja referente a trindade ou mesmo o nós que inclui todas as pessoas que entendem o assunto não sabemos mas ele diz nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos mas vocês não aceitam o nosso testemunho se vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas o vento o nascimento comparando se você não entende quando eu falo de coisas terrenas como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais afinal jesus veio de lá não foi? ele era do céu ele é deus eterno se eles não entendiam sequer as coisas mais simples como poderiam entender se ele falasse das coisas que ele muito bem conhecia porque ele veio de lá ora ninguém subiu ao céu a não ser aquele que lá de lá desceu o filho do homem claro Moisés subiu ao céu Enoque subiu ao céu Elias mas eles não saíram de lá para falar das coisas que eram de lá ninguém subiu ao céu tendo de lá vindo só jesus e assim como moisés agora jesus coloca na mente de nicodemos uma semente que vai germinar com poder dali cerca de três anos três anos jesus fala com um judeu que conhecia bem a história assim como moisés levantou a serpente no deserto assim também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça é todo que nele crê já estou lendo o verso 16 aqui né tenha a vida eterna pensa quantas vezes nicodemos leu a história dos hebreus no deserto sendo picados por serpentes venenosas e deus dando uma solução bem estranha convenhamos qual solução moisés faça uma serpente de metal de bronze coloque numa estaca de madeira erga e todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado ai irmãos eu imagino que muita gente deve ter pensado assim isso é loucura eu pensei que moisés ia trazer uma unidade do samu eu pensei que moisés ia trazer um médico ia trazer um soro antiofídico e ele vem com essa conversa de serpente numa estaca eu não vou olhar quem não olhou morreu quem creu viveu quantas vezes a bíblia nos traz ordens estranhas quantas vezes Deus nos dá ordens estranhas você obedece irmãos eu entendi que quando a gente se converte é para ser missionário falei já muitas vezes para o Alexandre e para a Jussara vocês vão ter que passar adiante o que vocês aprenderam a gente nasce no reino de Deus como missionários uma vez eu recém convertido jovenzinho tinha ido à igreja pegar uma caixa uma sacola com folhetos missionários eu sempre gostei de ter comigo folhetos e livros missionários para entregar nas oportunidades que Deus nos apresenta estava com 100 folhetos no ônibus indo para a casa de praia dos meus pais era férias e de repente eu ouvi uma voz na minha mente falando assim entrega os folhetos aqui para o pessoal do ônibus lotado o ônibus eu ah senhor assim não né eu tenho vergonha vou levantar aqui agora e entregar folhetos para o pessoal do ônibus e a voz disse entrega os folhetos para o pessoal do ônibus eu esperei chegar perto do ponto que eu ia descer entreguei rapidinho para todo mundo alguns perguntavam quanto custa é presente e desci correndo não sei que surpresas eu vou ter no céu por causa daquela obediência mas talvez eu vai encontrar alguém no céu que estava naquele ônibus por causa de um entreguei uns 30 50 folhetos por causa de um quem sabe esse um um dia vai me dar um abraço no céu que ordens estranhas você ouve às vezes de Deus ou na palavra você obedece olha para a serpente ah não obedecer é viver a serpente era o antídoto para o veneno quando Nicodemos dali 3 anos viu Jesus pregado na estaca na cruz na cruz ele entendeu tudo ele é o antídoto ele se fez pecado para perdoar o meu pecado ele se fez veneno para purificar o veneno que me contaminava e Nicodemos se converteu irmãos Nicodemos ele entrega tudo o que ele tinha era um homem rico né tudo o que ele tinha para pregação do evangelho Nicodemos se torna um dos grandes seguidores de Jesus não fala na bíblia que muitos fariseus se converteram ele era um deles José de Mateia também e aí no verso 16 nós encontramos agora você conhece o contexto né todo mundo fala de cor porque Deus amou o mundo de tal maneira mas qual foi o contexto esse foi para Nicodemos que Jesus disse estas palavras maravilhosas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna amém foi para Nicodemos que ele falou isso a palavra unigênito aqui no grego é monogenes monogenes quer dizer único da sua espécie o melhor seria colocar realmente único aqui e não unigênito porque dá a impressão que foi gerado unigênito único gerado Jesus não foi gerado Jesus é eterno como o pai é eterno sempre existiu como diz Ellen White não tem vida derivada tem vida em si mesmo ele é o único da sua espécie por quê? porque nunca no universo um ser humano nasceu milagrosamente de uma virgem nunca no universo um ser humano esteve amalgamado com a divindade Deus Deus se esvaziou de sua divindade como diz Paulo e assumiu uma forma humana e ali estava 100% Deus e 100% homem é um mistério insondável para nós por isso ele é o único da sua espécie Jesus é único não há outro como ele e é dele que vem a salvação naquela conversa Nicodemus não se converteu mas saiu dali realmente tocado pelas palavras de Jesus três anos e meio depois três anos mais ou menos depois ele então aceita e se torna um seguidor de Jesus destacado seguidor de Jesus em 2006 a Jussara e o Alexandre se conheceram ele trabalhava no correio e ela numa empresa e de vez em quando ele aparecia por lá até que um dia em outra circunstância eles se encontraram sabe aquela conversinha mole que o cara quer conhecer a pessoa eu já não te vi em algum lugar eu já não te vi em algum lugar ah acho que sim eu te conheço em algum lugar ah você é do correio tudo começou assim começa um namoro o Alexandre estava afastado da igreja fazia 18 anos ele nasceu em glória adventista se afastou a Jussara não era católica e depois presbiteriana 2007 eles aceitaram começar um estudo bíblico com o irmão Valério e a esposa dele a Tatiana são daqui está aqui o irmão Valério vocês dois que coisa linda olha o que vocês fizeram ao se permitir ser usados por Deus começou ali com Valério e com a Tatiana eu vou querer vocês aqui pertinho do tanque daqui a pouco tá vocês tem que estar aqui 2019 começaram a frequentar os cultos e a mudar hábitos de vida eles teram conta de que precisavam mudar a vida ter uma nova vida tipo Nicodemus né eu conheço eu sei mas falta alguma coisa 2019 e eu fico feliz porque o vento vai soprando e aí eles conheceram o meu canal no Youtube a Jussara especialmente gosta de criacionismo dinossauros né e começou a assistir lá os vídeos né do canal isso me deixa muito feliz ano passado dia 12 de fevereiro do ano passado eu preguei aqui eu não os conhecia pessoalmente né e eu fiz um apelo porque eu entendo que sermão sem apelo não é sermão a importância de fazer apelos espirituais quem estava aqui vai lembrar eu chamei à frente as pessoas fazia tempo que a gente tinha saudade de fazer apelo porque a pandemia né impediu e eu convidei as pessoas para vir à frente e bem aqui se eu não me engano bem aqui a Jussara e o Alexandre estavam ali em pé emocionados depois do culto eles vieram conversar comigo disseram que queriam conhecer mais a Bíblia e eu falei olha eu tenho uma classe bíblica virtual a pandemia trouxe coisas boas também né já batizei algumas pessoas estudando a Bíblia online com elas e eu convidei os dois para fazerem parte até hoje né um ano já estudamos Apocalipse Daniel vamos começar uma série nova agora também ali treinando missionários também né até que o Alexandre e a Jussara me convidaram então pastor nós queremos ser batizados anos de trabalho do Espírito Santo na vida deles para chegar nesse momento repito não sei se eu falo para alguém que está sendo convidado por Jesus para essa entrega como aconteceu com Nicodemos como aconteceu comigo com a minha esposa com os dois pode ser que seja esse o seu dia também quem sabe daqui um ano não possa voltar aqui para fazer mais batismos eu ficaria muito feliz com isso coisa mais maravilhosa para um pastor é fazer batismos entregar pessoas para Jesus então nesse momento eu quero convidar aqui o ancião irmão Luiz e chamar também aqui a Jussara e o Alexandre é um momento especial em que eles publicamente reconhecerão sua fé e convicção nas doutrinas bíblicas que esta igreja sustenta é o voto batismal e logo mais então nós teremos um momento especial em que os dois vão renascer da água e do espírito amém até logo Alexandre Jussara é uma grande alegria para nós esse momento onde vocês entregam a vida de vocês a Jesus a decisão mais importante da vida de vocês acontece hoje tá vocês vão receber depois um certificado esse certificado vai marcar no papel essa decisão que vocês tomaram mas a vida de vocês vai confirmar a cada dia essa decisão tá vamos fazer o voto batismal eu vou fazer três perguntas e vocês respondem se aceitam ou não ok vocês aceitam Jesus Cristo como seu senhor e salvador pessoal e deseja viver a sua vida num relacionamento salvador com ele aceita os ensinos da bíblia como expresso na declaração de crenças fundamentais da igreja adventista do sétimo dia e compromete-se pela graça de Deus a viver de harmonia com esses ensinos deseja ser batizado com manifestação pública da sua fé em Jesus Cristo ser aceito na comunhão da igreja adventista do sétimo dia e apoiar a igreja e a sua missão como mordomo fiel por meio da sua influência pessoal dos dízimos e ofertas e de uma vida de serviço eles responderam afirmativamente as perguntas que fizemos que a igreja faz eu gostaria de ver a mão daqueles que estão felizes por eles hoje decidirem se juntarem a nós para cumprirmos a missão esses são seus irmãos eles estão juntos para que vocês possam crescer e se desenvolver na fé não apenas com doutrinas muito mais do que isso buscando a plenitude do espírito porque é isso que vai dar sentido transformação na nossa vida na vida de Nicodemus faltava uma peça muito importante ele tinha todo todo o conhecimento necessário das escrituras teologia as histórias mas faltava uma peça a mais importante que é Jesus Cristo eu fico feliz de saber que hoje o Alexandre e a Jussara eles vão encaixar já fizeram isso aqui eles estão apenas reconhecendo publicamente vão encaixar essa peça no quebra-cabeça e tudo ficará completo eles já desfrutam da paz do céu porque eles encontraram o tesouro de grande valor Jesus eu espero eu espero que você esteja pensando seriamente também no seu coração seja você batizado ou não esteja na igreja há muito tempo ou não em como está a sua vida com Jesus se você pudesse ter um encontro face a face com ele hoje como Nicodemus teve e outros tantos tiveram o que você perguntaria diria e ouviria de Jesus nosso tempo está um pouquinho avançado mas hoje é um dia de festa eu queria ainda oferecer a oportunidade Jussara, Alexandre se quiserem dizer aí uma palavrinha o que vocês estão sentindo se vocês recomendam também para as pessoas aqui essa experiência quem quer falar que no estudo bíblico eles sempre participam sempre comentam sempre falam quem quer começar dizendo uma palavrinha um minutinho aqui para os nossos amigos obrigado porque vocês todos que estão aqui família amigos tiveram uma participação vocês foram o sopo do Espírito Santo na vida deles também todo mundo aqui contribuiu a igreja contribuiu de alguma forma para que esse momento fosse uma realidade bom sábado eu só quero agradecer eu acho que nesse momento que eu só tenho para dizer a gratidão porque desde que eu conheci essa família as coisas têm melhorado na minha vida e hoje eu estou tomando a melhor decisão da minha vida e espero que eu não tenho nem palavras para conseguir traduzir o que eu estou sentindo nesse momento eu só quero agradecer muito obrigado por todos que estão aqui feliz sábado irmãos tudo bem sábado passado eu estava aqui fazendo o preenchimento do voto de batismo e eu fiquei muito feliz que vieram pessoas que falaram eu orava por vocês eu estava sempre pedindo por vocês eu quero agradecer todo mundo que se lembrou de mim durante todo esse tempo agradecer muito a minha família agradecer muito nossos instrutores bíblicos Valério e Tatiana que foram muito importantes para a gente o tempo passou mas deu resultado louvado seja Deus as damas primeiro pode ser querida irmã Jussara para mim como pastor é uma alegria muito grande neste momento confirmar essa decisão que você já tomou em seu coração de servir a Jesus e permanecer firme até o fim do lado dele como eu disse nos estudos eu tenho certeza que a Tatiana e o esposo também disseram vocês nascem como missionários passem adiante esse conhecimento passem adiante essa experiência levem Jesus as pessoas que o vento do Espírito encaminhar para vocês cumprindo a ordem do mestre como ministro do evangelho eu tenho a alegria de batizar você Jussara em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém tenho certeza de que se o Alexandre pudesse contar aqui a experiência dele com mais detalhes ele diria que esse tempo longe da igreja não foi bom nunca é bom andar afastado dos caminhos de Deus o Santo Espírito o vento dele soprou na vida de vocês dois fez com que vocês se conhecessem fossem uma benção na vida do outro e que maravilha poder batizar um casal juntos porque eles querem como lar como casal seguirem a Jesus até o fim que benção é isso eu espero que vocês realmente sejam um casal missionário um casal feliz obviamente que lutas vem dificuldades mas com Jesus tudo é diferente com Jesus a vida é maravilhosa e eu quero ver vocês no céu tá nós temos um encontro marcado eu já disse que debaixo da árvore da vida vai ser meio difícil porque todo mundo marca lá não deve ter mais espaço mas uns 100 metros à direita da árvore da vida nosso grupinho vai estar lá nossa classe bíblica vai estar lá e a gente deixa a Tatiana e o marido também né pode vir também que alegria irmãos que momento especial eu quando me converti pedi pra Deus um presente que ele me desse pelo menos uma pessoa por ano pra eu poder levar Jesus e eu já comecei o ano com duas irmãos esse ano já começou bem espiritualmente falando e você pode fazer também esse pedido pra Deus Senhor me ajuda a entregar levar alguém aos teus pés neste ano Deus vai mostrar e você tem que estar à disposição pra ser o instrumento de salvação Deus nunca falhou comigo nesses 30 anos todos os anos ele tem trazido pessoas queridas especiais pra Débora e pra mim pra gente poder falar do amor dele e da palavra dele essa experiência pode ser a sua também prezado irmão Alexandre é uma felicidade uma alegria muito grande pra mim poder como pastor selar sua vida com Jesus agora pra toda a eternidade e desejar e orar pra que você e a Jussara juntos possam ser instrumentos de luz e salvação pra outras pessoas por isso atendendo a ordem do mestre como ministro do evangelho eu tenho a grande alegria e o privilégio de batizar você em nome do pai do filho e do espírito santo amém eu gostaria de oferecer aos nossos amigos que estão aqui presentes também vocês que estão acompanhando pela internet a oportunidade que o Alexandre e a Jussara tiveram também se você deseja em algum momento no futuro próximo entregar sua vida a Jesus e expressar isso publicamente pro meio do santo batismo eu quero convidá-lo convidá-la a vir aqui à frente hoje eu vou fazer só uma oração especial pra você e o vento do espírito fará o resto há alguém aqui na igreja que quer fazer uma entrega da vida pra Jesus pode ser batizado pode ser alguém que quem sabe se encontra afastado alguém que nunca passou pelo batismo nas águas conforme Jesus ensinou antes de fazermos a oração há mais algum Nicodemus temos dois Nicodemus aqui pertinho do tanque há mais algum ou alguma Nicodemus que quer receber uma oração especial quem sabe ano que vem não estejamos aqui pra outra festa Jesus volta em breve irmãos nós precisamos estar prontos pra esse grande dia parabéns pela decisão de vocês fiquem firmes não conheço a história de vocês Deus conhece certamente alguém na igreja também conhece e ele vai trabalhar com vocês pra em breve essas águas serem agitadas com vocês aqui dentro há mais alguém que quer vir aqui a frente antes de eu fazer a oração dá tempo ainda não vá pra casa pensando podia ter ido porque eu não fui dá tempo ainda eu vou te dar 15 segundos quer vir aqui pra uma oração especial eu convido todos agora a ficarem em pé porque na verdade é pra todos nós não importa o tempo que estamos nessa caminhada nós precisamos frequentemente renovar nosso compromisso com Deus e é o que faremos neste momento oremos querido Deus eterno Pai nosso Criador nós te agradecemos Senhor por tudo que vimos presenciamos aqui nesta manhã obrigado por essa festa maravilhosa obrigado porque teu Santo Espírito continua trabalhando na vida de muitas pessoas obrigado porque chamaste aqui a frente esses dois irmãos cuida deles ajuda-os a permanecer firmes na decisão que tomaram nesta manhã abençoa também os demais queridos irmãos filhos teus que estão aqui em pé nesta manhã amigos e amigas que acompanharam pela internet e vão assistir depois a gravação deste culto toca a vida dessas pessoas também Senhor que nós não nos contentemos com uma religião meramente formal de palavras mas que comunicodemos busquemos uma experiência mais profunda com Deus porque certamente seremos contemplados abençoados por Deus nessa nossa busca nessa nossa procura dá-nos a tua paz Senhor leva-nos em paz aos nossos lares e traz-nos de volta às quatro horas para mais um estudo da tua palavra nós oramos e tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus amém